Fires da intermediária, bota a bola na frente para Mário, ele aproveita e bala, ultrapassa a linha, que divide o gramado, lá vai Mário, rolou mal, entrou Jandiro, bloqueou pelo Fluminense, rola a bola na frente para Tato, correu, ultrapassa a linha, que divide o gramado, é o Flusão que entra no ar, minha gente, é o Flusão no pique do Tato, Tato pelo lado esquerdo, o Palacios recebeu, levantou na área, a Romerito atirou, salvou o goleiro, ele voltou a atirar, GOOOOOOOL!!! O Romerito é o pai da criança, foi ele que botou lá dentro, eu vi, eu vi, largou o goleiro Roberto Costa, Romerito número 7 aos 23, a poteose da galera tricolor do Maracanã, O Romerito mexeu no placar, e agora tá lá, o Romerito, 0, Mario Viena, GOOOOOOOL LEGAL!!!